Música Quando a portou de lá, de cá se fez triste rindo. Viu-se chapéu e colar, chicote, choro, chacina. Quando a portou de lá pra cá, foi ouro, madeira. Desceu da mala o pulso santo coberto em véu de poeira. Quando a portou de lá a bota e a cartucheira. A ave que desatino, de cá nem mesmo peixeira. Quando a portou beira-mar, ninguém conseguiu correr. Na sorte que foi lançada, a morte pagou pra ver. Quando a portou de lá, nas águas do entardecer, o olhar perdeu horizontes. De cá, foi sangue e sofreram. Música Música Música